Antes de ter tido o diagnóstico da minha filha, que é autista e tudo, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa direcionada para o público infantil com uma criação minha, porque eu já tinha feito, eu fiz o musical Brasileirinho, onde eu fui a diretora musical do CD, que vem com o livro, da Ieda de Oliveira, o Papete fez todas as percussões, acabei fazendo a direção musical do projeto e criando um musical. Queria muito recontar a história do La Fontaine, recontar não, um pouco fazer um piscar de olho para a história do La Fontaine, da Cigarra e da Formiga, que eu sempre achei muito injusto, que as cigarras eram sempre cotadas com as preguiçosas e as formigas, as trabalhadoras. Bom, culminou com o diagnóstico da Mariana, que é autista, e foi realmente muito difícil receber esse diagnóstico dela, com a idade de 4 anos, ela tinha entrado no presinho com 2 anos e meio, quase 3 anos, e depois, com 3 anos e pouco, ela teve o diagnóstico de que era autista, e aí foi uma via cruzes, né, de bateria de coisas, um tratamento, um acompanhamento para a evolução da Mariana, e a tristeza aqui em casa, e para, vamos dizer, para tornar o ambiente aqui em casa mais leve. Eu comecei a cantar mais ainda, comecei a ser mais sorridente ainda, comecei a fazer, aí me veio a ideia de fazer algo em torno do autismo, falando sobre o autismo, mas falando também sobre a coisa que as cigarras também são muito trabalhadoras. E aí, outro tema que me sensibiliza muito é a preservação do meio ambiente, né? E eu já tinha toda a ideia de tudo que eu queria, né, para essa história, né? E me veio a história, e eu escrevi num telefone. E depois de criar esse projeto, eu pensei o seguinte, ele, com isso, eu posso ir além do que essa terapia que me serviu fazer o projeto. Eu posso sensibilizar a sociedade, porque eu sinto quanto mãe de uma criança autista, a gente sente o olhar de preconceito, a gente sente as dificuldades com relação à administração, mesmo que eu esteja morando num país de primeiro mundo, que tem uma estrutura absurdamente superior do que se tem no Brasil, eu estou falando da parte pública, não estou falando da parte privada. Eu sei que tem ótimos profissionais que trabalham com autismo, mas é privado e é caro, não é acessível ao grande público. Eu posso sensibilizar os próprios pais de não esconderem os seus filhos, né? Porque os pais, eu entendo, porque às vezes a sociedade olha com um olhar tanto de discriminação, que os pais, às vezes, nem querem falar que o seu filho é autista. Eu tenho dois amigos aí no Brasil, que eu soube recentemente que a neta é autista e que a filha de uma amiga querida é autista. As pessoas têm vergonha de falar que seus filhos são autistas, porque às vezes tem um autismo leve e a pessoa não quer falar, enfim. Cada um com sua maneira de pensar. Eu acho que não. Eu não tenho vergonha de falar que minha filha é autista. E o contrário. Eu sinto que quando eu tenho algum entrave no meu cotidiano, que as pessoas olham assim, né? Pensam que a Mariana é uma menina simplesmente mal educada. Eu sempre falo, desculpa, ela é autista. A pessoa muda completamente. Já muda o olhar. As pessoas passam a se sensibilizar, a serem mais compreensivas. E é isso que os autistas precisam. Eles precisam que as pessoas olhem eles, mas com um olhar de carinho, de atenção, de compreensão, de amor, por que não? De respeito. Ninguém quer piedade. Ninguém quer pena. É isso que eu quero cada vez mais insistir com o projeto da Cigarra Autista. É de que os autistas, eles querem ser inseridos. Eu sinto que tem uma... As pessoas são sensíveis ao tema. E eu sinto que está evoluindo, a sociedade está evoluindo. E elas são capazes de evoluir muito e contribuir com a sociedade. E o dia se despede, Começam logo... E o dia se despede, Obrigado.